O ano letivo começou hoje para parte dos alunos das escolas municipais de Belo Horizonte. A volta às aulas só não aconteceu para os estudantes de 5 a 11 anos que tiveram o retorno adiado. Nesta e-mail no bairro Goiânia, região nordeste de BH, o dia começou agitado com a volta às aulas das crianças de 0 a 4 anos da educação infantil. Tarsila é mãe do Luiz Fernando e vê esse retorno como necessário para o desenvolvimento dos pequenos. A criança precisa para socializar com outras e é muito importante isso. 534 crianças estudam nesta unidade. Para conscientizar o uso de máscara com os estudantes, vários cartazes foram espalhados pela escola. Nós conseguimos em parceria com a família, com as crianças principalmente, porque elas são muito disciplinadas com relação ao uso de máscara. Nós temos crianças de 1 até 5 anos, 6 anos. E as crianças maiores, elas foram bem, aderiram bem mesmo a questão do uso de máscara, lavar as mãos e até o distanciamento, que para a gente foi uma surpresa. São mais de 320 escolas municipais em Belo Horizonte. De acordo com a prefeitura, cerca de 110 mil estudantes iniciam hoje o ano letivo. A gente fez um investimento muito alto, em torno de 115 milhões. O investimento foi tanto na infraestrutura física, de ampliar a ventilação dentro das salas de aulas, ampliando os espaços, ampliando os espaços externos para que sejam extensões das salas de aulas. Ou seja, estamos também seguindo os protocolos, mantém os mesmos protocolos do ano passado. Além das EMEs, os estudantes de 12 a 14 anos e do EJA, o ensino de jovens e adultos, também retornam às salas de aula na rede municipal. Já os alunos de 5 a 11 anos só voltam no dia 14 de fevereiro. A decisão do adiamento foi tomada para que os pais ou responsáveis levassem esse grupo para se vacinar contra a Covid-19. Mas, segundo a prefeitura, a adesão continua baixa. A gente tem contado com a sensibilização tanto da mídia, das próprias escolas que têm nos ajudado, têm sido extensões dos postos de vacina. Mas, infelizmente, a gente não tem alcançado o número, na sua totalidade, das crianças que são convocadas para vacinação. É, tem que vacinar, né, pessoal? E o adiamento à volta às aulas para os alunos de 5 a 11 anos, ele foi contestado por uma vereadora aqui da capital. Mas a Justiça manteve a decisão do prefeito Alexandre Calil em adiar o início das aulas para esta faixa etária. Já o Ministério Público de Minas Gerais informou que vai se reunir na tarde de hoje com a prefeitura da capital para discutir aí o caso.